Na explosão de qualidade Tudo em celulares Tudo em eletrônicos Maior variedade Explosão Informática, acessórios em geral Explosão Atendimento especial Olha a explosão É sua loja É a melhor opção Tem o menor preço pra sua satisfação Toda qualidade Tem na explosão Explosão, uma loja completa Onde você encontra de tudo em celulares Eletrônicos, informática E acessórios em geral A explosão tem sempre a maior variedade E o melhor atendimento da cidade Explosão, qualidade Com menor preço Praça do Mercado número 10 Ao lado do Supermercado Ferreirão Telefone 3431-3801 Explosão A loja Érica É a sua cara Tem qualidade Tem variedade Érica tem pra você super novidades Se você procura moda da estação A última moda Melhor opção Loja Érica Tem a melhor condição Repara e compara Que a Érica tem a sua cara Érica Érica, uma loja completa Onde você encontra o que há de melhor Em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral A loja Érica tem sempre os menores preços Produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade Érica, uma loja pra quem tem bom gosto, estilo e elegância Praça do Mercado 123 Centro Em frente ao Mercadão do Real Em poções WhatsApp 981080519 Salão Realce Salão Realce Salão Realce Salão Realce é tradição Atendendo bem desde 1987 Cortes de cabelo masculino E barba de todos os modelos Salão Realce Em família De Pedro do Céu e seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao Colégio Afonso Manta Antigo Luiziana Bairro Tigre Visite-nos Atendendo de segunda a sábado Das oito às doze E das duas da tarde às dezoito horas Salão Realce Notícia e informação Na cj.net Com Carlito Júnior Supermercado Confira as promoções por tempo limitado Açúcar Vale Bahia, R$ 2,75 Arroz safra, R$ 4,98 Óleo granol lata, R$ 9,50 Lava louças por mil, R$ 1,25 Sabonete marã, R$ 0,90 Sabão ala, R$ 3,65 Papel higiênico novo, R$ 1,99 Papel higiênico olea com R$ 12, R$ 9,90 Panetone caixa 400 gramas, R$ 9,90 Leite ninho 800 gramas, R$ 26,90 Leite condensado marajoara, R$ 5,20 Café toda hora, R$ 2,80 Macarrão instantâneo yoli, R$ 0,85 Flocão confiança, R$ 1,55 Refrigerante indaiá, fardo R$ 17,50 Venha conferir os melhores preços no atacado E fazer o cartão da loja Aproveite, promoção por tempo limitado Ou até durar o estoque Peu Supermercados Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lá Peu Supermercado A clínica Ima Corpus Informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia Todas as quartas-feiras Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo Incluindo colposcopia A única em poções Ligue 3431-5005 Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus 3431-5005 TrioCJ.net Web rádio, blog e carro de som Três novas opções em poções Para você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981357220 981357220 TrioCJ.net A sua melhor opção em poções Atenção, vende-se uma casa Na Avenida João Gonçalves da Costa Número 1025 Interessados, procurar Roberto Ou ligar para 77981487091 É uma casa com dois quartos Três salas Dois banheiros Cozinha E saída para frente e fundo Mais informações Procurar Roberto No endereço Avenida João Gonçalves da Costa 1025 Ou ligar para 77981487091 RádioCJ.net Rural em cima da notícia Oferecimento TrioCJ.net Blog, web rádio e carro de som Loja Explosão e Érica Bijuterias P.O. Supermercado Melhor preço no atacado Salão Realce Atendendo bem Desde 1987 E Clínica Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas TrioCJ.net TrioCJ.net Web rádio, blog e carro de som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981357220 9881357220 TrioCJ.net A sua melhor opção em poções Direto da redação CJ.net Notícias Oferecimento TrioCJ.net Blog, web rádio e carro de som Carlito Júnior Olá meus amigos e minhas amigas Muito bom dia Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em cima da notícia Aqui na sua web rádio CJ.net A cachorinha de poções em web rádio Conexão com a web rádio Rural FM.net Amiga do Homem do Campo Juntas de segunda a sexta Aqui no Rural em cima da notícia Sempre no oferecimento do TrioCJ.net Web rádio, blog e carro de som São sete horas e seis minutos Agora em poções da Bahia Sete e seis Lembrando que estamos em parceria também Com a TV e TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção Se você também quiser se tornar um dos nossos parceiros Entre em contato com a gente aí Sete sete nove oito um três cinco sete dois vinte Sete sete nove oito um três cinco Sete dois vinte Muito bem Hoje é quarta-feira vinte e três de dezembro de dois mil e vinte Muito bom dia pra você Onde quer que se encontre ouvindo a gente Você dos povoados, das fazendas, dos sítios Das cidades vizinhas Muito bom dia Você de poções, da Bahia, do Brasil, do mundo Ouvindo a gente via internet Muito bom dia Obrigado pela sintonia Sua participação é fácil É só mandar um zap para nove oito um três cinco Sete dois vinte Ou mandar um recado aí Nas redes sociais Facebook Página Carlito B. Santos Ou Perfil, né Perfil Carlito B. Santos Ou na página Bela Vista Carro de Som Participe Muito bem Já tem um pessoal Vendo a gente aqui Deixa eu agradecer aqui O Elcio Lopes Mandando bom dia Bom dia, Elcio Obrigado pela sintonia Cleonice Brito Também já está ligada Manda bom dia O servo Marcos Silva Pastor Marcos Silva Mandando aqui um bom dia Parabéns pelo jornalismo Boas festas Para todos Poções e região Valeu Marcos Bom dia Obrigado pela sintonia Seu Devaldo Figueiredo Mandando bom dia Para Poções e para Bahia Valeu Seu Devaldo Figueiredo Bom dia a todos Obrigado a todos aí Pela sintonia Vão curtindo e compartilhando A gente aí no Facebook Nós estamos ao vivo no perfil Carlito Locutor Pessoal aqui do Alô Estamos sem aquela câmera tradicional Hoje mais uma vez Voltamos ao que foi anteontem Mas estamos ao vivo também Aqui na página Bela Vista Carro de Som Se você quiser ver a minha imagem Entra aí na página Bela Vista Carro de Som Estamos ao vivo por lá também E você pode rever o vídeo Depois do programa Lá no YouTube Na minha página lá no YouTube Na página Carlito B. Santos É só ficar ligado aí Obrigado a todos pela sintonia Sete horas oito minutos Agora Vamos então Conferir o que será Destaque no programa de hoje Futuro prefeito de Butirama Acusa rombo terrível No município E atual gestor Rebate Você confere também Boxeadora baiana Tatiana Echagas É convidada para a seleção Brasileira da modalidade Governador Rui Costa Alerta sobre E a rua Quem estiver com Covid É crime hein Nós passamos esse áudio Do governador Ontem Vamos repetir hoje Daqui a pouquinho Você confere aqui no Rural Em cima da notícia Vitória da Conquista 14 mil comprimidos De êxtase São Apreendidos Polícia Federal Investiga contratos Da Covid-19 Cumpre mandados Em Ilhéus E Tororó Em Muritiba Drogas e armas São apreendidas E suspeito Morre em confronto Com a polícia Essas e outras Você confere agora No Rural Em cima da notícia Que está No ar O oferecimento É do trio CJ.net Web Rádio Blog E carro de som Web Rádio CJ.net A gasolina de bolsões É o Web Rádio Em conexão com ela Web Rádio Rural Juntas de segunda a sexta Aqui no Rural Em cima da notícia Das sete As oito da manhã E também ele Vamos juntos Porém eu aqui na minha residência Seu Devaldo Nadele Nesse período de pandemia Cada quem na sua casa Daqui a pouquinho Seu Devaldo participa aqui Do Rural Em cima Da notícia Ele participa via WhatsApp Vai comentar hoje A seguinte notícia Em Muritiba Drogas e armas São apreendidas E suspeito Morre em confronto Com a polícia Já já então Sete horas dez minutos Primeira informação Futuro prefeito de Buritirama Acusa rombo terrível No município E atual gestor rebate Inclusive tem essa informação Em áudio E você confere agora Às sete horas e onze minutos Bom dia Sete e onze Futuro prefeito de Buritirama Acusa rombo terrível No município E atual gestor rebate Eleito para governar Pelos próximos quatro anos O município de Buritirama Na bacia do Rio Grande Arival Viana Democratas Disse estar preocupado Com as contas Que terá de enfrentar Após a saída Do atual gestor Dedé Alves Pepe Que rebateu as críticas Em entrevista Ao Bahia Notícias Arival Viana Disse que além Do atraso No salário Dos funcionários Da saúde Que já fizeram Dões protestos Tentando chamar A atenção Para o problema O atual gestor Deixará outras dívidas Ele está com muito salário Atrasado Não só da saúde No geral Todos os outros setores Alguns com três a seis meses Além disso Muito atraso De energia Consignado Os bancos Estão ajuizando ações Depois que ele perdeu A eleição Disse Ainda de acordo Com Arival As dívidas com bancos São superiores A um milhão de reais Só o Bradesco Ajuizou uma ação De mais de 700 mil reais A Caixa Me notificou Que ajuizou Uma ação De 500 mil reais É uma gestão Totalmente responsável Que vai deixar Um passivo Deixou um rombo Terrível Para o município Coelba E INSS Nem o que descontou Um dos funcionários Ele recebeu Muito difícil A situação Que vamos encontrar Disse Mas o atual prefeito Contestou as falas Do opositor Quando eu assumi A prefeitura Deixada por ele Há quatro anos Atrás Também haviam Débitos Em relação a isso Eu assumi Os débitos Dele também E estamos Negociando Para tentar Resolver Essa situação E entregar Tudo em dias Disse Ainda de acordo Com Dedé Não há atraso De salários Nos outros setores Do município Como declarou Arival Quero deixar claro Que estou organizando E que o pessoal Que ficou atrasado Não são todos Os servidores Mas sim E apenas A parte da saúde Tivemos um diálogo Com o pessoal Para honrar Esses compromissos Até o dia 30 Concluiu Asegurando Que a situação Financeira Será regularizada Até o final Do seu mandato Tudo bem Estamos de volta Hora certa São 7 horas 13 minutos Agora Em Poções da Bahia Bom dia 7 e 13 Então está aí Essa primeira informação Futuro prefeito De Buritirama Acusa Rombo terrível No município E atual gestor Rebate É Rapaz Complicado Né Bom 7 horas 13 minutos Olha Boxeadora Baiana Tatiana Chagas É convidada Para a seleção Brasileira Da modalidade Após ganhar Medalha de prata No campeonato Brasileiro de boxe 2020 A baiana Tatiana Chagas Foi convidada A integrar a seleção Brasileira Da modalidade Ela será A sétima Baiana A fazer parte Da equipe Que representa O Brasil Em competições Internacionais Com a conquista Do segundo lugar No campeonato Nacional Realizado entre os dias 6 e 12 de dezembro Tatiana Chagas Teve um ofício Da confederação Brasileira de boxe CB Box Encaminhado A Joilson Santana Presidente da Federação Baiana De boxe Com o convite Para atleta Tatiana Vai integrar A equipe Que já Conta com os Baianos Edson De Jesus Hebert Da Conceição Isaías Ribeiro Filho Joel Ramos Da Silva Ronaldo Bezerra Da Silva E Beatriz Ferreira Sendo esta Última Campeã Mundial E a primeira Brasileira Da categoria A ser Medalha De ouro Nos jogos Pan-americanos O centro De treinamento Oficial Da seleção Brasileira De boxe Fica Na cidade De Santo Amaro Interior De São Paulo E será Onde Tatiana Passará a treinar A partir do dia 3 de janeiro Para o ciclo Círculo Para o ciclo Olímpico 2021 2024 Então está aí Parabéns A boxeadora Baiana Tatiana Chagas Que foi convidada Para a seleção Brasileira Da modalidade Exatamente 7 horas 15 minutos Em Poções Na Bahia 7 e 15 Esse é o Rural Em Cima Da Notícia Aqui na sua Web Rádio CJ.net A Cachulinha De Poções É o Web Rádio Conexão Com a Web Rádio Rural FM.net Amiga Do Homem Do Campo Parceria Com a TVI TV Imagem Caetanos De Caetanos Cansanção Conferindo 7 e 15 Hora do intervalo E na volta Você confere Aqui Governador Rui Costa Alerta Sobre as pessoas Que testam Positivo De Covid E vão às ruas É crime Não faça isso Fez outro Alerta Que é para os prefeitos Antecipar internamento De pacientes Com Covid Que tem perfil De se complicar É o pedido Do governador Os prefeitos Antecipar internamento De pacientes E você confere Também Vitória da Conquista 14 mil Comprimidos De êxtase São apreendidos Já já Após o intervalo Que vem aí 7 horas 16 minutos Sem poções Na Bahia Conferindo Conferindo 7 e 16 A gente volta Já Trio Trio TrioCJ.net Web rádio Blog e carro de som Três novas opções Em poções Pra você divulgar O seu comércio Sua empresa E seus eventos Mais detalhes E outras informações Ligue 981-357-220 9-8-1-357-220 TrioCJ.net A sua melhor opção em poções Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha a Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço para sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A Loja Érica é a sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura a moda da estação, a última moda, a melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A Loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123 Centro, em frente ao Mercadão do Real, em porções, WhatsApp 981080519. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77 98148 7091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço à Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77 98148 7091. É o supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$ 2,75. Arroz safra, R$ 4,98. Óleo granol lata, R$ 9,50. Lava-louças por mil, R$ 1,25. Sabonete marã, R$ 0,90. Sabão ala, R$ 3,65. Papel higiênico novo, R$ 1,99. Papel higiênico olea com R$ 12, R$ 9,90. Panetone caixa 400 gramas, R$ 9,90. Leite ninho 800 gramas, R$ 26,90. Leite condensado marajoara, R$ 5,20. Café toda hora, R$ 2,80. Macarrão instantâneo e óleo, R$ 0,85. Flocão confiança, R$ 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, R$ 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. PEL Supermercados! Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lar. PEL Supermercado! Atenção, atenção! Mensagem importante. Todos contra o coronavírus. Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus. Como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico. Aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção. Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio WebRádioCJ.net e WebRádioRuralFM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Com você, com você, com você. RádioCJ.net Atenção, vende-se um sobrado no alto do recreio. Rua Antônio Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta. Casa de cima, só faltando acabamento por dentro. Casa com cinco cômodos, sendo três dormitórios, uma sala, uma cozinha, dois banheiros, duas áreas de serviço, uma garagem para três carros e quintal. Medindo 250 metros toda a área, sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar 779-8883-3565. 779-8883-3565. Rural em cima da notícia, oferecimento. TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. P.O. Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Muito bem, estamos de volta. Hora certa, são sete horas e vinte e três minutos, em Poções da Bahia. Bom dia. Sete e vinte e três, esse é o Rural em cima da notícia, aqui na sua web rádio CJ.net. É Cachulinha de Poções em web rádio. Conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. P.O. Lembrando que estamos ao vivo, além das web rádios, parceria com TV e TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Estamos ao vivo também aqui no Facebook, no meu perfil, Carlito Locto. Você está vendo hoje só as imagens, mas não está me vendo ao vivo. E na página Bela Vista Carro de Som, o pessoal está me vendo ao vivo. Quem quiser, acessa lá para ver ao vivo aí na página Bela Vista Carro de Som. Aí você vai ver a minha imagem aí. E daqui a pouquinho, após o programa, você pode rever o programa lá na minha página no Facebook. Que Facebook, rapaz? No YouTube, tá? Acessa lá. Carlito B. Santos, dá um joinha lá, se inscreve na página. Tem vários vídeos lá para você ver lá na página no YouTube. É Carlito B. Santos, acessa lá. Sete horas e vinte e quatro minutos, hein? Poções da Bahia, sete e vinte e quatro. Deixa eu agradecer aqui ao Murilo Máximo, né? Entrou agora, está vendo a gente. Manda bom dia aí. O Murilo Máximo está vendo aqui pelo perfil Carlito Locto. Valeu, Murilo. Obrigado pela sintonia. Pascoal Meira também está ligado. Valeu, Pascoal. Obrigado pela sintonia. O Pascoal curtiu aqui, né? Pascoal curtiu aí o nosso vídeo. Valeu. Obrigado pela sintonia. Pascoal Meira também, sempre que pode. Está ligado. Sete horas e vinte e cinco minutos, sequência aqui do programa. Olha, o governador Rui Costa alerta sobre ir à rua às pessoas que estiverem testado positivo para a Covid-19. É crime, hein? Então, você que testa positivo não pode sair. Tem que ficar em casa ou ir ao médico o mais rápido possível, né? Antecipar a internação, no caso das pessoas que podem ter perfil que pode complicar aí a situação. Nós passamos esse áudio ontem do governador Rui Costa e vamos repetir hoje questões interessantes. Foi o senhor Devaldo que enviou para a gente aqui o áudio e você vai conferir novamente esse alerta aí do governador Rui Costa. Sete horas e vinte e cinco minutos em Poções da Bahia, sete e vinte e cinco. Vamos conferir. Vamos ouvir agora a mensagem aí do governador Rui Costa. O senhor Devaldo mandou aqui alertando sobre as festas de final de ano. Vamos ouvir. Governador Rui Costa agora. Quero aqui passar para vocês algumas medidas que eu pedi em empenho dos prefeitos. Medida e providência número um. Qual o apoio número um que eu estou pedindo a vocês? É proibido, terminantemente proibido ir na rua quem tiver testado positivo. É crime. A pessoa que sabe que está contaminada e vai pegar ônibus, vai do supermercado, vai na feira, isso é crime e, portanto, eu estou pedindo aos prefeitos, estou pedindo ao Ministério Público, pedindo aos juízes, à Justiça, pedindo à Polícia Militar, à Polícia Civil um empenho adicional para que a gente coiba esse crime. Ou seja, não é permitido pessoas contaminadas circularem na rua. O vírus, ele não sai andando de uma casa para outra. O vírus só se transmite de uma pessoa para outra. Se quem tiver contaminado ficar em casa, nós não vamos contaminar outras pessoas. Então, eu pedi empenho dos prefeitos e estou pedindo o empenho da população. Não vamos ser cúmplices de um crime. Ou seja, se a gente sabe que alguém contaminado está andando na rua, é preciso notificar, é preciso informar para que a Justiça seja informada. Tivemos casos aqui, inclusive, de prisão domiciliar decretada por juiz de pessoas que estão descumprindo a lei e cometendo o crime. Então, portanto, vamos aumentar o rigor, o meu pedido, para que não tenhamos essa semana, a partir de hoje, ninguém contaminado circulando em nenhuma cidade da Bahia. Com isso, nós vamos reduzir a taxa de contaminação. É a medida número 12 que eu pedi aos prefeitos, que busquem antecipar a internação dos pacientes. Ou seja, pacientes que o médico identifique que tem perfil de complicar, vão antecipar o internamento dele para que ele já receba em leito de enfermaria, em leito clínico, o tratamento. Isso vale para você que conhece alguém que está positivado. Então, tem pessoas que estão ficando em casa, mesmo sentindo falta de ar, tosse, dor de cabeça, e está resistindo, está resistindo e está demorando de procurar o médico. Então, os pacientes estão chegando nas UPAs ou nos hospitais já num estado muito avançado, já em colapso. E muitos estão indo a óbito com poucas horas que chegam na UPA ou chegam no hospital. Ou seja, você não tem mais o que fazer pelo paciente. Portanto, nós queremos antecipar essa internação. Foi isso que eu pedi aos prefeitos também. E quero que vocês me ajudem a reproduzir essa informação. Nós precisamos, eu quero a colaboração aqui dos jovens que estão nos ouvindo. Mesmo que os jovens se considerem fortes, atletas, e que não vão ter maiores problemas se se contaminarem, pense na sua família, nos seus filhos, nos seus irmãos, nos seus pais, nos seus avós. Portanto, nós vamos restringir em várias cidades da Bahia, aquelas com maioras contágio, a circulação noturna, estabelecendo o toque de repolher dessas cidades. Nós estamos reforçando o policiamento militar, o policiamento civil, porque essa aglomeração à noite, em botecos, em ruas, em carro de som, isso não gera emprego nenhum, isso não leva à saúde para ninguém. E acho que o jovem pode, durante uma semana, fazer um esforço grande de evitar esse contato pessoal durante essa semana, em bar, em bebidas, para que a gente derrube definitivamente a taxa essa semana. Muito bem, então está aí o alerta do governador Rui Costa, mais uma vez, foi o áudio de ontem, nós repetimos hoje, mais uma vez aqui no Rural, em cima da notícia. Então, o governador alertando aí, que quem tem Covid, testou para Covid, não pode sair às ruas, nem ir a mercados, tá? Isso é crime. Testou positivo, não saia para a rua, ou fique em casa, ou vá para o hospital para ser tratado. É antecipar também internamento de pacientes com Covid, que tem perfil de complicar, é o pedido também do governador aí aos prefeitos. Muito bem, 7 horas e 30 minutos, em passões da Bahia, 7h30. Mas antes do intervalo, você traz essa informação aqui do Vitória da Conquista, que 14 mil comprimidos de êxtase são apreendidos. Em Vitória da Conquista, aqui no sudoeste baiano, fica a 65 quilômetros aqui de poções, um rapaz que transportava 14 mil comprimidos de êxtase foi preso nesta terça-feira, dia 22. A droga trazida da cidade de Maringá, no Paraná, tinha como destino salvador. A apreensão ocorreu durante a manhã, no trecho do quilômetro 829 da BR-116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quando questionado sobre as drogas, o homem disse que estava devendo a traficantes e receberia a quantia de R$ 2 mil, além de ter o perdão da sua dívida de mais de R$ 10 mil com o tráfico. Após o flagrante, o homem foi preso e conduzido para a Polícia Judiciária de Vitória da Conquista, juntamente com a droga apreendida. Então tá aí, Vitória da Conquista, 14 mil comprimidos de êxtase são apreendidos. 7 horas e 30 minutos agora, em Poções da Bahia, 7h30, hora do... 7h31 já, né? 7h31, hora do intervalo na volta, você confere aqui. 7 horas e 31 minutos. Exatamente, 7 horas e 31 minutos, intervalo na volta, Polícia Federal investiga contratos da Covid-19 e cumpre mandados em Ilhéus e Tororó. E em Muritiba, drogas e armas são apreendidas e suspeito morre em confronto com a polícia. Inclusive, esse é o comentário do Sr. Devaldo Figueiredo, já já após o intervalo, que vem aí! Conferindo a hora certa, 7h32. Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão! Informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha, Explosão! É sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo, em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão! A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidas. Se você procura a moda da estação, a última moda, a melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja pra quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123 Centro, em frente ao Mercadão do Real, em porções. WhatsApp 981080519. Salão Realce, de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Salão Realce, cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, Antigo Luiziana, Bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 2h da tarde às 18h. Salão Realce. Notícias e informação na CJ.net, com Carlito Júnior. É o supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$ 2,75. Arroz safra, R$ 4,98. Óleo granol lata, R$ 9,50. Lava-louças por mil, R$ 1,25. Sabonete marã, R$ 0,90. Sabonala, R$ 3,65. Papel higiênico novo, R$ 1,99. Papel higiênico olea com 12, R$ 9,90. Panetone caixa 400 gramas, R$ 9,90. Leite ninho 800 gramas, R$ 26,90. Leite condensado marajoara, R$ 5,20. Café toda hora, R$ 2,80. Macarrão instantâneo Ioli, R$ 0,85. Flocão confiança, R$ 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo R$ 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado. E fazer o cartão da loja. Aproveite. Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. PEL Supermercados. Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lar. PEL Supermercado. A clínica Ima Corpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em poções. Ligue 3431-5005. Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Ima Corpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net. A sua melhor opção em poções. Atenção! Vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados procurar Roberto ou ligar para 77981487091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025 ou ligar para 77981487091. Rádio CJ.net Muito bem, estamos de volta. Hora certa, são 7 horas e 37 minutos. Em Poções da Bahia, bom dia. 7 e 37. Esse é o Rural em Cima da Notícia. Aqui na sua Web Rádio CJ.net. A Cachulinha de Poções é Web Rádio. Conexão com a Web Rádio Rural FM.net. Amiga do Homem do Campo. Parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos. De Caetanos Cansansão. Vamos juntos, tem mais um Rural em Cima da Notícia. Web Rádio CJ.net. A Cachulinha de Poções é Web Rádio. Em conexão com ela. A Cachulinha de Poções é Web Rádio. A Cachulinha de Poções é Web Rádio. Não, não é isso não, rapaz. Web Rádio Rural. A Amiga do Homem do Campo. É isso aí, juntas de segunda, sexta, das sete e oito da manhã. Aqui no Rural em Cima da Notícia. E também ele. Estamos juntos aqui, né? De segunda, sexta, das sete e oito da manhã. Porém, cada quem na sua casa. Eu aqui na minha residência, o senhor Devaldo Nadele. E aí vamos seguindo aqui no Rural em Cima da Notícia. Muito bem. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está vindo a gente. aqui no perfil Carlito Locutor. Entrou agora meu amigo Wanderlei Alcântara. Está ligado? Manda bom dia. A paz de Cristo. Deus abençoe o nosso dia. Valeu, Wanderlei. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia. Deus abençoe você e família também aí em Cansansão. O pessoal da WordCell também está ligado aqui. Bora, bora, Carlito Júnior. Valeu, galera aí da WordCell. Também ligado. Bom dia. Obrigado pela sintonia. Vamos curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook também. Vocês estão sem a minha imagem aí no perfil Carlito Locutor. Ficamos sem webcam hoje novamente. Temos uma parceria aí com o meu filho. E ele está usando então a webcam. Por isso estamos sem imagem aí no perfil Carlito Locutor. Mas você pode me ver na página, viu? Acesse aí na página Bela Vista Carro de Som. Você vai me ver aí também. Está legal? Está legal? Está legal? Legal, legal. Muito bem. Vamos lá então. Me enrolei aqui, não? Qual é a notícia agora, professor? São 7 horas e 39 minutos em Poções da Bahia, 7h39. Deixa eu tirar a imagem aqui também para colocar a minha imagem. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Deu? Chegou a minha imagem aí? Chegou, né? O pessoal que está vendo no perfil Carlito Locutor. Ok. Conferi. Acertei a data aqui também que estava de ontem, né? Hoje é quarta-feira, 23 de dezembro aí. Passando aí embaixo, beleza? Ok. Vamos lá então. A informação agora é a seguinte. É 7 horas e 40 minutos. Polícia Federal investiga contratos da Covid-19 e cumpre mandados em Ilhéus e Tororó. Inclusive eu tenho essa informação em áudio. E você confere agora às 7 horas e 40 minutos em Poções da Bahia, 7h40. Polícia Federal investiga contratos da Covid-19 e cumpre mandados em Ilhéus e Tororó. Foram executados na manhã desta terça-feira, dia 22, pela Polícia Federal, nove mandados nas cidades de Ilhéus e Tororó. Incluindo na Casa do Secretário de Saúde de Ilhéus, Geraldo Magela. E na Secretaria de Saúde de Ilhéus. A investigação é referente ao contrato nº 110-2020 com a HSC para fornecimento de pessoal para atuar na central Covid-19, instalada no centro de convenções de Ilhéus. As secretarias de saúde e de comunicação da Prefeitura até agora não se pronunciaram sobre as investigações e o cumprimento dos mandatos pelos agentes. A Prefeitura de Tororó até agora nada disse. A Delegacia da Polícia Federal em Ilhéus também não fez qualquer comunicado sobre as ações nas duas cidades. É provável que informações sejam repassadas em coletiva de imprensa ou mesmo no site oficial da instituição. Muito bem, estamos de volta. Hora certa, são sete horas e quarenta e um minutos, agora em Poções da Bahia, sete e quarenta e um. Então tá aí, Polícia Federal investiga contratos da Covid-19 e cumpre mandados em Ilhéus e Itororó. Sete horas e quarenta e um minutos, agora sete e quarenta e um. Mais informações chegando, a informação agora é inclusive o comentário do Sr. Devaldo Figueiredo. Em Muritiba, drogas e armas são apreendidas e o suspeito morre em confronto com a polícia. É o comentário do Sr. Devaldo Figueiredo, deixa eu ver se já coloquei no ponto aqui, professor, já coloquei no ponto, né? Vamos lá, Sr. Devaldo Figueiredo, bom dia! Bom dia, Carlito Júnior, bom dia, Poções, bom dia, Bahia, bom dia, ouvintes da Rádio Rural FM, ponto net e da CJ, ponto net. Em Muritiba, no Recôncavo Baiano, foram encontrados 150 pinos de cocaína, que teria, e também uma submetralhadora artesanal, né? Trinta e uma trouxa de dois tabletes de maconha, cinco sacos grandes e enormes de embalagem plástica, uma balança e um revólver Eucalipto 38, que foram localizados e apreendidos na manhã desta terça-feira, dia 22. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a ESSP, na operação realizada por equipes da CIP Litoral Norte e da 27ª CIPM, CIP Litoral Norte, CIPM, de Cruz das Almas, também capturaram um homem, um outro suspeito, considerados pela polícia como a segunda organização criminosa local. entram em contato com a polícia, trocando tiro, né? Aí vem a óbito, bate palma aí, bate palma aí, em confronto com a polícia. Na ação, predominamos, um dos dois homens, desses dois propósitos aí, que trocaram tiro com a polícia, dois homens, mais um comparsa deles, resistiu à prisão e, efetuando disparo contra a guarnição, no confronto eles foram atingidos e encaminhados para o hospital local, mas não resistiram o dos ferimentos e, é, aíás, e deitou, né? Ai, a minha risada de preocupação para esses vagabundos, olha, ai, 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 não resistiram os ferimentos, risadinha, e relatou o comandante da operação, o Major Cis, que mandou esses pilantra e sentar no colo do velho capiroto, lá aonde que todo bandido, traficante, ladrão, descarado, ordinário, tem que ficar, né? Foram envelopadinhos no paletó de madeira, é, com destino a cidade de pé junto. É isso aí, Carlinhos, bom trabalho para você. Muito bem, senhor Devaldo Figueiredo falando ao vivo lá da sua residência no bairro Primavera, é, aqui no Rural, em cima da notícia, mais uma vez, porque nesse período aí de pandemia estamos assim, em cada quem na sua casa, eu aqui no Bela Vista, senhor Devaldo, lá no bairro Primavera, porém, juntos aqui no Rural, em cima da notícia, senhor Devaldo, volta então amanhã com mais informações. Sete horas, quarenta e cinco minutos, agora, sete e quarenta e cinco, é hora do intervalo, na volta, último bloco, você confere aqui, mais de vinte e dois prefeitos morreram no Brasil pelo coronavírus, é, informação aqui do site Mundial Notícias, é, já já as informações, conferindo sete quarenta e cinco, e você confere também já já, Ministério Público Federal denuncia desembargadora, juiz e outras cem pessoas por corrupção, e em vídeo, o Vanderlei Luxemburgo comemora alta, após contrair coronavírus duas vezes, ele disse que venceu, duas vezes aí, o Vanderlei Luxemburgo conseguiu, é, contraiu, né, o coronavírus e conseguiu vencer, né, parabéns aí para o Vanderlei Luxemburgo, treinador de futebol. Sete horas, quarenta e seis minutos, agora, sete e quarenta e seis, o intervalo, e a gente volta já. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som, três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos, mais detalhes e outras informações, ligue 981357220, 981357220, TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Na explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade, explosão. Informática, acessórios em geral, explosão, atendimento especial, olha a explosão, é sua loja, é a melhor opção, tem o menor preço para sua satisfação, toda qualidade tem na explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo, em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é a sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura a moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em porções. WhatsApp 981080519. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados procurar Roberto ou ligar para 77981487091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço à Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77981487091. P.U. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, 2,75. Arroz safra, 4,98. Óleo granol lata, 9,50. Lava louças por mil, 1,25. Sabonete marã, 0,90 centavos. Sabão ala, 3,65. Papel higiênico novo, 1,99. Papel higiênico olea com 12, 9,90. Panetone caixa, 400 gramas, 9,90. Leite ninho, 800 gramas, 26,90. Leite condensado marajoara, 5,20. Café toda hora, 2,80. Macarrão instantâneo e ole, 0,85 centavos. Flocão confiança, 1,55. Refrigerante Indaiá, fardo, 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. PEL Supermercados. Olha, e vocês são também de utilidades para o lar. PEL Supermercado. Atenção, atenção. Mensagem importante. Todos contra o coronavírus. Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus. Como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico. Aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão. Frequentemente. Várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção. Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio WebRádioCJ.net e WebRádioRuralFM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Com você. Com você. RádioCJ.net. Atenção. Vende-se um sobrado no alto do recreio. Rua Antônio Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta. Casa de cima, só faltando acabamento por dentro. Casa com cinco cômodos. Sendo três dormitórios, uma sala, uma cozinha, dois banheiros, duas áreas de serviço, uma garagem para três carros e quintal. Medindo 250 metros toda a área. Sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o Sr. José ou ligar. 779-888-33565. 779-888-33565. Rural em cima da notícia. Oferecimento. TrioCJ.net. Blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. P.O. Supermercado. Melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Muito bem, estamos de volta. Hora certa, são 7 horas e 53 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h53. Último bloco do Rural em cima da notícia. Web Rádio CJ.net. A gasolina de poções é o Web Rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Juntas, de segunda a sexta, aqui no Rural em cima da notícia, das 7h e 8h da manhã. Carlitos Júnior. E também ele. A Devaldo Figueiredo. É isso aí, estamos aqui. A parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Se você também quiser se tornar um dos nossos parceiros, entre em contato aí. 981357220. Para quem mora fora de Poções, coloca o 77 também. 77981357220. Participe. 7 horas e 54 minutos. Deixa eu ver aqui se entrou mais alguém para a gente mandar um alô aqui. No Facebook, Carlito Locutor. A última participação foi de meu amigo Vanderlei Alcântara. Valeu, Vanderlei. Obrigado pela sintonia. Então, agradecer aqui o Elcio Lopes, a Cleonice Brito, o servo Marcos Silva, o pastor Marcos Silva, a Devaldo Figueiredo, o Pascoal Meira, o Murilo Máximo, o Hortzel e o irmão Vanderlei Alcântara. O pessoal que está vendo a gente ao vivo agora, aí no Facebook, perfil Carlito Locutor. É, estou ao vivo também na página aqui, Bela Vista, Carro de Som, você pode rever também novamente. E pode rever também depois lá no YouTube, canal Carlito B. Santos, confere lá, tem vários vídeos. E você pode rever vários programas aí. Minha amiga Geni Santos entrou agora também, está curtindo aí o nosso programa. Valeu, Geni, obrigado pela sintonia. Vão curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook também. Bem, muito bem, 7 horas e 55 minutos, as últimas informações então. Olha só, mais de 22 prefeitos morrem no Brasil, né? Essa informação está aqui no site Mundial Notícias. Mais de 22 prefeitos morreram no Brasil em decorrência de complicações de saúde causadas pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, em março, a morte mais recente, segundo o site aqui, e foi na terça-feira da semana passada, dia 15. Humberto Passati, o Betão MDB, de 56 anos, prefeito do Rio do Oeste, em Santa Catarina. O primeiro óbito de prefeito com a doença ocorreu em 27 de março. Antônio Nonato Lima Gomes, o Antônio Felícia, PT, de 57 anos, prefeito de São José do Divino, no Piauí. Está aí a informação do site Mundial Notícias, né? De que 22 prefeitos morreram no Brasil pelo coronavírus. 7 horas e 56 minutos, agora às 7h56. E o Ministério Público Federal denuncia a desembargadora, juiz e outras seis pessoas por corrupção. Inclusive, tem essa informação em áudio, e você confere agora, às 7h56, em Poções, na Bahia. Conferindo 7h56. O Ministério Público Federal denuncia a desembargadora, juiz e outras seis pessoas por corrupção. Oito pessoas investigadas no âmbito da Operação Faroeste, na Bahia, foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por corrupção, nas modalidades ativa e passiva, e lavagem de dinheiro. A denúncia foi divulgada pelo órgão na segunda-feira, dia 21, mas foi apresentada na última sexta-feira, dia 18. O grupo é suspeito de envolvimento no esquema que comprava decisões no Tribunal de Justiça para regularizar terras na região oeste da Bahia. Parte das pessoas já responde a processo no Superior Tribunal de Justiça, STJ, por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Conforme a petição enviada ao ministro Og Fernandes, relator do caso no STJ, os crimes foram praticados entre dezembro de 2017 e junho de 2018, e envolveram o julgamento de um recurso pela desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago. A decisão judicial restabeleceu o bloqueio da matrícula de um imóvel de interesse dos envolvidos no esquema. Segundo o documento, a magistrada recebeu vantagens indevidas no valor de R$ 400 mil. O dinheiro teria sido pago por Adailton e Graciane Maturino, também denunciados. Além dos três, foram denunciados o juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, Márcio Duarte Miranda, Amanda Santiago Andrade Sonza, filha da desembargadora e ex-vocalista da banda Timbalada, e os advogados Ricardo Augusto III e Valdete Stresser. E a hora certa, 7 horas e 58 minutos, em Poções, a Bahia, 7h58, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a Cachulinha de Poções em Web Rádio, conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do Homem do Campo, parceria com a TV e TV Imagem Caetanos, de Caetanos Canção, também no Facebook Carlito Loutor, na página Bela Vista Carro de Som, e já já no YouTube canal Carlito B. Santos. Então, são várias opções para você nos ouvir todas via internet. Olha, em vídeo, o Vanderlei Luxemburgo comemora a Ialta, após contrair coronavírus duas vezes. Ele disse que venceu. O técnico Vanderlei Luxemburgo anunciou, nas redes sociais, nesta terça-feira, dia 22, portanto, ontem, que está curado do novo coronavírus. Em um vídeo publicado no Twitter, e com a legenda, venci o Covid, ele afirmou que já recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado. Estou indo para casa, recebi alta, graças a Deus. Passei por essa, vencemos o vírus. Vara de martelo, enverga, mas não quebra. E aos fãs, todo o meu afeto, o meu carinho a todos vocês, pela dedicação e pelas orações por mim, disse. O técnico testou positivo para a doença duas vezes. A primeira aconteceu no início de julho, e já a segunda foi divulgada por ele no último dia 14 de dezembro. Nas duas ocasiões, ele não apresentou piora no quadro de saúde. Apesar de ser do grupo de risco, por já ter 68 anos. Então está aí, o Wanderlei Luxemburgo comemora alta após contrair coronavírus por duas vezes. Oito horas em ponto, em Poções da Bahia. Mas antes de finalizar, deixa eu falar rapidinho aqui de esporte, que temos jogos importantes hoje. Deixa eu ver aqui, Copa do Brasil, né, produção? Copa do Brasil hoje, quarta-feira, 23 de dezembro. Jogam Grêmio e São Paulo, 21 e 30. É o primeiro jogo aí das semifinais. O outro jogo vai acontecer no dia 30 de dezembro, no Morumbi. O primeiro é na Arena do Grêmio, hoje, e depois no Morumbi. E o outro jogo aí da semifinal é Palmeiras e América Mineiro. O Palmeiras joga hoje no Alianza Parque, 21 e 30. Palmeiras e América Mineiro. E o jogo de volta também dia 30 de dezembro, lá no Independência, às 21 e 30. Então, jogos importantes hoje aí pela Copa do Brasil. Série B. Série B, nós temos jogos hoje, né? Deixa eu ver isso mesmo, série B. Estamos aí na 31ª rodada já. E dois jogos acontecem hoje. É o Sampaio Correia e o Guarani, que se enfrentam às 19h. E o Botafogo de São Paulo e Oeste, jogando no Santa Cruz, às 19h15. Os outros jogos acontecem no sábado e um jogo na segunda-feira. Dois jogos, melhor dizendo. Na segunda-feira, fechando aí essa 31ª rodada. Série A não tem jogos hoje, né? Série A, 27ª rodada vai acontecer lá no sábado. É sábado e domingo. É informação, não sei se tem algum jogo atrasado aí da Série A. Mas a 27ª rodada, os jogos acontecem no sábado e no domingo, 26 e 27 de dezembro. Muito bem, com essas informações, finalizamos o Rural em Cima da Notícia de hoje. Quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. A gente volta então amanhã com mais informações, 7 às 8 da manhã, aqui no Rural em Cima da Notícia, sempre no oferecimento do TrioCJ.net, Web Rádio e Blog Carro de Som. Mais uma vez, agradecer o pessoal que viu a gente ao vivo aqui no Facebook, Carlito Locutor. Pessoal que vai ver na página Bela Vista Carro de Som. E o pessoal que vai ver aí no YouTube, canal Carlito B. Santos. Obrigado a todos. Ótima quarta-feira. Deus abençoe a todos. A gente volta então amanhã com mais informações. Segue aqui na CJ.net a nossa programação. Hoje é quarta-feira. Nós teremos aí segunda, quarta e sexta. O Rádio News daqui a pouquinho, notícias curtas. E depois, dentro de tudo um pouco, o Ritz Mania. É só ficar ligado. Na Rural FM.net, segue a programação com o senhor Devaldo Figueiredo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente! Na explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha a explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo. Em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado, número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidas. Se você procura a moda da estação, a última moda, a melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja pra quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123 Centro, em frente ao Mercadão do Real, em poções. WhatsApp 981080519. Salão Realce, de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, Antigo Luiziana, Bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 2h da tarde às 18h. Salão Realce. Notícias e Informação, na CJ.net, com Carlito Júnior. É o supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$ 2,75. Arroz safra, R$ 4,98. Óleo Granol Lata, R$ 9,50. Lava Louças Espomil, R$ 1,25. Sabonete Maran, R$ 0,90. Sabão Ala, R$ 3,65. Papel Higiênico Novo, R$ 1,99. Papel Higiênico Olea, com 12, R$ 9,90. Panetone Caixa, 400 gramas, R$ 9,90. Leite Ninho, 800 gramas, R$ 26,90. Leite Condensado Marajoara, R$ 5,20. Café Toda Hora, R$ 2,80. Macarrão Instantâneo e Olho, R$ 0,85. Flocão Confiança, R$ 1,55. Refrigerante Indaiar, Fardo R$ 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Peu Supermercados. Olha, e vocês são também de utilidades para o lar. Peu Supermercado. A Clínica Imacorpos. Informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em poções. Ligue 3431-5005. Imacorpos. Ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpos. 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981-357220. 981-357220. TrioCJ.net. A sua melhor opção em poções. Atenção! Vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados procurar Roberto ou ligar para 77 981-487091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77 981-487091. RádioCJ.net. Oito horas. E oito minutos. Web Rádio CJ.net. A gasolina de poções em Web Rádio. A gasolina de poções em Web Rádio. Com licência em Web Rádio. Em Aوتro Henrique.